Ela é bomba, ela é bomba, ela é bomba Ela é bomba, ela é bomba, ela é bomba Ela é bomba, ela é bomba, ela é bomba Se encontrou em algum momento aqui, Hélida, em alguma cobrança? Quem é a Hélida, né, Hélida? Então, boa noite, gente, eu me chamo Hélida Tem três anos, dois anos e meio que eu moro aqui em Palmas, né, eu venho de Araguaína Quando eu resolvi levantar mesmo, meus filhos, eu tenho família em Goiás, queria ir para Goiás E meus filhos não quiseram para ficar mais próximo do pai, a gente ficou aqui E aí eu era dona de casa, gente, mesmo, de lavar roupa, que até hoje ninguém põe a mão na minha máquina Meu Deus do céu, agora vai ficar mais difícil ainda Então, hoje eu sou vó, porque, assim, com esse acontecido, aconteceram muitas feridas com os meus filhos e tudo Então, foi muito difícil para todo mundo, e até hoje Nesses três anos, eu nunca arrumei ninguém Fala assim que eu moro na igreja, né, Roberta? Eu moro na igreja, porque se não fosse igreja, eu nem vivo, eu não estava E eu fiz a individuação, quando eu fiz a individuação com a Roberta Foi muito... chorei demais aqui nessa mesa, acho que você falou, né, que chorou muito aqui Chorou, mas estava sempre linda, incrível como que ela está sempre bonita Gatíssima Então, assim, foi muito difícil, graças a Deus, eu acho que eu venci Como que eu acho que eu venci? Hoje eu tenho uma cervejaria aqui em Palmas Cada um escolheu o que gosta, né, beleza, café, cervejaria, doce E eu confesso, gente, que eu não... eu fiz a cervejaria para os meus filhos Porque... na 208 Sul Vai ser a nossa próxima roda É, eu até convidei para ser lá, mas foi muito em cima, né, Roberta? Nossa próxima roda Chama Paiol, na 208 Sul Eu fiz para os meus filhos lá Paiol Cervejaria É a panceta Pronto Nossa, eu tenho... Então, é assim, eu até peço perdão, porque, assim, como eu fiz para os meus filhos O meu trabalho lá é durante o dia Porque aí eu vim de dona de casa, mas, enfim, a gente aprende tudo, né, na dor se aprende tudo Então, hoje eu sei mexer com tudo, porque o Sebrae foi muito meu parceiro E, assim, eu... hoje eu dou conta de muita coisa que eu achei que eu não dava conta Enfim Quando eu abri a Paiol rapidamente, em agosto Com um mês, eu fui numa médica aqui, ela disse que eu estava com câncer E foi muito difícil para mim, porque... Eu pensava, meu Deus do céu, o que mais me falta acontecer? Tem três anos que eu choro dia e noite Sozinha, né, cuido dos meus pais Aí eu falo, aí uma amiga falou, olha, da igreja Vai em outro médico, não existe só ela que não Aí, enfim, fui, graças a Deus Mas eu fiquei tão para baixo que, com cinco dias, eu estava operada E eu já venho do infarto, porque eu era muito estressada Tenho 50 anos, eu tive um infarto há oito anos atrás Quando eu era casada ainda Mas, enfim, hoje eu fiz a cirurgia em setembro Com um mês que eu abri a Paiol Meus filhos ficaram super perdidos lá dentro E a gente venceu Hoje é eu e minha filha Trabalho dia e noite Só nós duas mesmo E a gente está conseguindo Convido vocês todas para o nosso próximo encontro Sei lá Aplausos Aplausos A gente vai falar aqui que a cerveja é super gelada Muito Eu não posso deixar de falar, né Que quando eu convidei a Elida A Elida falou assim Mas o que eu vou falar lá? Gente, eu penso que o maior presente Que a gente deixa para cada um A gente conseguindo falar tudo o que a gente quer ou não Mas é o exemplo de que a nossa vida pode dar certo em algumas coisas Pode não dar certo em outras A gente faz escolhas equivocadas Sim A gente erra E a gente paga por essas escolhas, né Elida? Por algumas coisas que a gente não enxergou Por alguns conhecimentos que a gente não teve É fato Isso dói Então, muitas vezes a gente vai ter vivido isso Mas se a gente não passasse isso A gente não cresceria A gente não vai casar de novo Porque eu casei de novo, gente É, né 50 anos, gente É Maravilhoso Não é? Não Ela só não sabe ainda Mas tá ali, né Tá ali Ela só não viu ainda Mas é isso Tanto de contribuição Né Assim Se não fossem os nossos tropeços A gente não cresceria Não Tanto de contribuição Obrigado.